Fala galera, bem-vindos ao canal do Cebozão. Hoje uma pequena parte da coleção do meu amigo Carlinho Jr. da banda Biquini Cavadão. Vou estar deixando nos cards o canal dele e na descrição do vídeo. Então vamos lá, bora pro vídeo. Fala galera, bora pro vídeo. Fala, bora pro vídeo. Fala, bora pro vídeo.